E hoje a gente vai falar com o padre João Bosco, que vai responder a seguinte pergunta. A vela que nós acendemos lá no portal paieterno.com tem o mesmo sentido daquela acesa na igreja? Vamos conferir a resposta. As velas que são acesas pelos peregrinos no portal da fé, uma grande imagem do Divino Pai Eterno na entrada da nossa querida cidade de Trindade. Muitos que vêm caminhando acendem ali suas velas, tem a mesma importância porque é para Deus que são acesas. As velas, um sinal de fé, sinal de vida, sinal do Espírito Santo, chama que arde em nosso coração. Aonde quer que seja, em casa, na igreja, diante de alguma imagem, é sempre um sinal de fé, um sinal de amor a Deus. É um sinal de oração. Então acender a vela diante do portal na entrada da cidade, ou mesmo na gruta dos milagres, ou mesmo aqui de frente à igreja matriz. Todos eles são sinais de fé, sinais de amor a Deus e ao Divino Pai Eterno. Não perde a grande importância do amor e da caminhada do fiel, devoto, do Divino Pai Eterno. Então pode acender, com certeza, a sua vela também no portal. O portal foi construído na entrada da cidade, mas também representa uma cidade, um povo que tem fé no Divino Pai Eterno. Beleza, o Pai João Bosco de Deus, Parco de Trindade, lá da matriz do Divino Pai Eterno, nos ajudando aí, né? E, de fato, o portal, lá na entrada de Trindade, é um lugar muito convidativo. Quando a gente chega, a gente já é chamado à oração. E um hábito, um bom hábito, Vanessa, que eu percebo, quando vou ou volto de Trindade, sempre que encontro com as pessoas ali, as pessoas chegam, fazem a sua oração, aproveitam também para fazer a sua foto. Quem está passando de carro, faz o sinal da cruz, né? Pede a bênção do Pai Eterno ao entrar, porque, de fato, está chegando num lugar santo, né? E se é aquela peregrinação, aquela caminhada a pé, a gente dá uma paradinha, reza ali por um momento, acende a sua vela e continua esse caminho de fé e de muita oração. Então, vamos lá.